Hoje eu vim mostrar minha conversa com o João Guilherme Bom, na verdade, é uma pessoa fingindo se passar pela mulher Bom, pra começar a conversa eu fui eu que iniciei E é assim, ó Bom, primeiro eu vou mostrar primeiro pra vocês Esse daqui, o número dele é 912341234 Os estados do telefone dele é Amo Minha Vida E o número como eu vou repetir 91234134 Ele é super fake, tá gente? Bom, vamos começar Ele botou assim, ó Oi, você é o João Gui? Ele botou assim, sim Eu sou sua fã Ele botou, que bom Eu botou assim, pode me mandar um minuto por favor? Ele botou assim, sim, só um minuto Ele botou assim, ok Daí ele me mandou uma foto que é tirada da internet Tá gente? Essa foto tá na internet Podem procurar Essa foto é tirada da internet Eu coloquei Daí ele botou assim, não Daí eu botei assim Você é fake, né? Óbvio Daí ele botou assim, não Daí eu botei assim, você sabe que Você é uma pessoa que você não é É feio, né? Sabia? Daí ele botou assim, mas não sou fake Daí ele botou assim, sim, você é fake Você Daí eu botei assim, sim, você é Daí eu botei assim Beijos, minha fã Daí ele botou tchau Depois eu botei assim Fake Daí eu botei assim, pessoa horrível Daí ele botei assim, dois coraçãozinhos Daí eu botei assim Breguinha Daí eu botei assim Ele colocou assim Desculpa, fã Beijos Daí ele botou assim Eu botei bem assim É feio, você é uma pessoa que você não é Daí eu botei Daí ele botou bem assim Eu sabia Só que não sou fake Daí ele botou assim Eu botei assim no caso Daí ele botou assim E então me manda um áudio Daí ele botou bem assim Tá, tchau, beijos Gente, ele não colocou o áudio Porque ele é super fake Vou mostrar de novo pra vocês Ó gente, esse aqui é a foto dele Tá, tipo, óbvio, tá na cara 912341234 Amo a minha vida Pronto Foi essa a minha conversa com o Jong Espero que vocês tenham gostado Beijão E tchau, tchau Bom gente Uma antes eu dizer tchau Como eu falei antes Olha aqui Olha a Fuku Eu tento ligar pra ele E ele não atende Ó gente Então gente